Como que eu mudo na planilha CapCosto o ano de estimativa do custo para um determinado equipamento? Que, conforme vimos na metodologia, as correlações de estimativa de custo de equipamentos, do preço FOB, do equipamento ou do custo FOB, são válidas para um determinado ano. Como que na planilha CapCosto eu faço, por exemplo, uma estimativa, suponhamos, para 2020? Então a gente vem em Capital Cost Estimation Software, clica aqui nesse botão vermelho e clica na aba Adicionar Equipamento. Vamos colocar, vamos supor, aqui uma centrífuga. Em seguida a gente escolhe o tipo de centrífuga aqui e coloca o diâmetro dessa centrífuga. Então eu coloquei aqui o diâmetro de 1 metro, já apareceu então o custo aqui em cinza. Significa que o diâmetro está na faixa possível de ser utilizada. Aqui eu vou especificar se tem equipamento reserva ou não. Então vamos supor que sem equipamento reserva. E vou dar então aqui Finalizar. E aqui eu posso fechar. Então agora apareceu aqui no resumo dos equipamentos, todos os equipamentos que já foram adicionados, que eu posso continuar adicionando mais equipamentos aqui nessa planilha já existente. Posso editar equipamentos, remover todos os equipamentos, etc. Eu posso editar aqui é o número da unidade, isso tem a ver com o impacto aqui da tag do equipamento. Vejam que todos começam com 100, o que tem a ver com esse valor que é colocado aqui. Então essa é a unidade 100. E assim eu posso ir numerando cada unidade de números diferentes. Unidade 100, por exemplo, separação, sei lá, unidade 100, craqueamento catalítico, unidade 200, reforma catalítica, unidade 300, armazenamento e assim por diante. E aqui é que aparece então a opção de a gente atualizar esses valores aqui para outro ano. Então todas essas estimativas aqui, feitas por padrão na planilha CapCost, é para o ano no qual o CEPSE é de 542. Daí vamos supor que eu queira fazer a estimativa para a final de 2020, cujo CEPSE foi de 596,2. Então eu pego esse valor e altero aqui. Então ao invés de 542, vou mudar aqui para ponto, 596,2, aliás é vírgula mesmo, porque meu Excel aqui está em português. Vamos apagar esse aqui. Então aqui a gente já tem os valores atualizados para o ano de final de 2020. Então basta alterar o CEPSE aqui e todos os valores aqui são atualizados automaticamente.